Obrigada, mais uma vez. Tchau, beijo. Agora vamos falar um pouco da Yasmin, do Davi. E vou falar uma coisa pra você, viu, Daniel, você de casa. A Alex conseguiu mapear ontem a Yasmin com perfeição. É verdade. Não foi? Foi, assisti ela depois da Ana Maria e achei ela maravilhosa no que ela falou, né? Da forma que ela falou. Engraçado, o Daniel deve ter essa percepção também. Parece que ela já saiu da casa e ela voltou pro eixo, assim, de uma racionalidade, de uma inteligência incrível, né? Porque ela olhou pro jogo, falou do jogo de uma forma que ninguém imaginava que ela tivesse olhado daquele jeito, né? E manteve muitos pensamentos dela, só mudou a forma de falar, né? Mas o que ela acreditava, ela manteve firme. E foi o que ela disse, quer dizer, tudo bem, eu podia ter pegado até mais leve com o Davi, mas acontece que eu continuo achando ele um chato. E que não é uma questão, né? Porque muita gente às vezes confunde, ai, porque se a pessoa é gay é homofobia, se a pessoa é negra é racismo, se a pessoa é mulher é... Não, às vezes a pessoa é chata, independente de qualquer resto. E ela definiu, a minha questão com ele não é uma questão de racismo, longe de mim. Eu só acho ele uma pessoa chata. E isso pode acontecer, independente de cor, credo, religião, raça, qualquer coisa. E a gente não acha umas pessoas bem chatas? Não, eu, por exemplo, eu sou chato pra caramba. E aí não posso falar, só porque ele é gay, ele é chato. Não, eu sou chato, mas... Eu sou chata, você não é chato. Eu vou dizer uma coisa pra você. Momentos de chatice, todo mundo tem. Temos, todos. Eu acho que chato é aquela pessoa que passa dos 90% que é inconveniente. E você não é isso, não. É, eu tô... Você tá em 22%. Obrigado, obrigado. Eu, às vezes, me coloco a praticamente 99% em alguns momentos. A gente tá virado. Então, já vem. Agora, Yasmin, foi bem, você não achou? Que na saída dela, ela começou a falar de uma forma que foi... Não vou dizer pensado, mas foi resumido e coerente, como a gente esperava? Então, a Yasmin, ela é bem inteligente, né? Ela falou que o arrependimento dela dentro do jogo ali foi essa questão da emoção. Ela pesou um pouquinho na mão, ela reconheceu. Mas é que ela voltou pra realidade, né? Então, ela tá vendo ali, ela tá sendo abraçada. Inclusive, o que vocês falaram sobre ela ter falado que o Davi é chato. Ela foi receber os fãs ali na saída da emissora, abraçou todo mundo, ganhou um buquês de flores. E aí, questionaram se ela se tornaria amiga do Davi. Ela falou que a amiga era muito forte. Mas que aqui fora, mas que aqui fora, ela conversaria com ele, sim. Mas que continua achando ele um chato. Mas é a opinião dela, entendeu? O Alex falou aí que ele é meio chateado. Eu acho o Alex um fofo. Eu acho brincado. Mas tem coisas do cotidiano que a gente tem que ser firme e as pessoas acham que é chatice. É, é verdade. Então, profissionalismo e chatice são coisas distintas. Mas no caso do Davi, ele, em algum momento, ele é chato porque ele repete três vezes a mesma coisa. Mas em outros momentos, ele também age de uma forma que eu acho que ele tá tentando unir as pessoas. Também, também. Então, tem os dois lados, né? Tem qualidades. É porque ele é muito incisivo, né? Então, eu acho que, assim, isso acabou despertando essa postura dele de aí eu vou ganhar, eu sou ganhador. Isso acabou despertando esse sentimento dela. Eu não acho o Davi chato. Eu acho ele jogador, eu acho ele coerente. E a Yasmin, como você mesmo disse, o Alex fez uma análise dela. Se a Yasmin, ela jogasse, como ela está sendo aqui fora, como ela é aqui fora, porque eu conheço pessoas ligadas a ela, a Yasmin, ela seria ali, com certeza, pode. Porque ela é muito fofinha, ela é aquela galera, né? Bem galera. Ela fala com todo mundo, não faz ali acepção de pessoas, pelo menos aqui fora. No reality, aconteceu essa situação, inclusive, Ana Maria, ela postou ali, né? Mostrou pra Yasmin o vídeo da Vanessa reconhecendo que houve racismo estrutural nela. E aí, Ana Maria questionou a Yasmin. Yasmin, e aí, você acha que da sua parte também, pesou nisso, houve racismo estrutural da sua parte? E a Yasmin, bem firme, falou que não, de forma alguma, não houve. Simplesmente, eu me posicionei da forma que eu me posicionei, até porque foi passar uma informação errada pra ela. Ela pegou essa informação de que o Bin Laden, ontem nós até falamos sobre, o Bin Laden passou pra ela, que o Davi falou que quem merecia ganhar era os pipocas e não o camarote. Quando, na verdade, o Davi falou que, não, que quem merecia ganhar era quem precisasse. Então, se a Yasmin falasse, eu preciso, o Davi falaria pra ela, você então também merece ganhar. E ela tá se prendendo nisso, sobre essas informações que foram passadas pra ela e que, por conta disso, ela potencializou ali.